A Câmara de Moda Cariota Ela roubou a cena na passarela, entrou vestindo um casaco de pele, mas logo revelou à plateia um micro vestido de lantejouas prateadas. Em frente às câmeras, Patrícia sambou, acenou e foi ovacionada pelo público do Fashion Hill. Para ela, um sonho realizado. Um sonho de menina, que eu sempre via as modelos desfilando. Quando eu comecei minha carreira de modelo, muitas portas se fecharam e foi um sonho. A modelo garante que não ficou nervosa. Olha o Beto da Complexo B, ele falou, Patrícia a noite é sua, você, o palco, a passarela é sua, então brinque, brinque com a passarela. Você é linda, me deixou totalmente tranquila, me mostrou os modelos, falou, olha, você não tem nada de diferente dos modelos, então arrasa. Então foi maravilhoso, fui aplaudida de pé, foi assim, um sonho realizado. Eu acho que a fé me ajudou um pouco, onde eu ia, os homens, assim, que mulher linda, então, eu acho que faz bem para os olhos. Não importa se você não é, se você não é pra vestir, o importante é estar fazendo bem para os seus olhos. Não me atrapalha em nada, sou mulher, não deixo de ser bem amada por isso, não estou me atrapalhando, não está me deixando de ser feliz, nada. Você me falou que quase não fez plástica, é inacreditável. As suas formas aqui de quadril, é tudo muito de mulher, o que você já fez, assim, de correção no seu corpo? Eu fiz uma leve correção no meu nariz e coloquei silicone nos seios para dar uma aumentada. Mas eu malho bastante, eu controlo minha alimentação, não exagerando em doces, é isso. A carioca está começando a colher os frutos da fama. Estudiosa, ela faz cursos de interpretação e já participou de duas novelas. Já fiz teatro, tirei meu DRT, fiz uma participação numa novela, que eu era uma dançarina, foi super bacana, eu adoro dançar. Diz que só quer ser feliz, mas ela tem um sonho em especial. Foi meu sonho fazer uma novela, ou um filme, igual a Julia Roberts, uma linda mulher. Jura, esse é o seu sonho? É, meu sonho. Você prefere, então, papel de mocinha? Todo mundo, acho que toda atriz quer o papel de mocinha, mas eu adoraria fazer uma vilã também, seria super legal. Patrícia diz que o que a deixa mais aliviada é o apoio que recebe da família. Maria, você é casada, você também recebe apoio do marido ou ele tem ciúmes? Ele, todo homem, quando ama, é um pouco ciumento. Ele é um pouco ciumento, mas ele sabe que é meu sonho, então ele me dá bastante dicas do que eu tenho que fazer, para eu não me expor muito. E é bastante inveja. Então, teve uma ocasião, ano passado, de uma menina que ela ficou com raiva, porque o namorado dela estava me olhando muito, no camarote de uma escola de samba, e ela reclamou. E eu acho que é inveja. Obrigado. 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 Obrigado.